Faz algumas semanas que esse perfume tá comigo, gente, na minha coleção e eu descobri ele antes, cara. Eu comecei a usar aqui, testar, borrifei na pele e falei, cara, isso aqui é interessante. Eu preciso levar pro pessoal do YouTube. Perfume árabe com preço acessível, gente, 180 reais. E ainda você pode parcelar em três vezes no cartão. E o melhor de tudo, ele lembra dois perfumes de nichos caríssimos. Vem comigo que eu vou te contar. Se você ainda não é inscrito no canal, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação pra você ser notificado pelo YouTube de todo o vídeo novo que eu trouxe aqui pro canal e me segue também no Instagram. Por quê? Vídeos exclusivos todos os dias pra vocês lá no Instagram também. Vídeos rápidos, de um minuto, um minuto e meio, as melhores dicas. E eu tô sempre atualizando vocês por lá. Muita coisa eu trago bem depois no YouTube, por aqui ser vídeos mais demorados, mais técnicos, explicativos, então me segue no Instagram pra você ficar por dentro de todas as novidades, que inclusive eu já falei dele lá no Instagram, viu? É, então quem não viu perdeu. Mas enfim, a Maze for Men de Ajmal. O Ajmal é uma marca árabe que tá fazendo muito sucesso e a maioria dos perfumes de Ajmal que eu conheci são perfumes pesados, né? Pra uso no outono, inverno, perfumes noturnos. Eu não conheci tanto o Ajmal com essa pegada cítrica, amadeirada, fresca pelo dia a dia, como eu conheci aqui. Eu falo amadeirado porque sim, ele tem uma base que sustenta a fragrância, uma base um pouco mais amadeirada, mas ele tem bastante frescor, tá bom? Eu vou começar pela apresentação. A caixa já foi pro saco. Eu jogo tudo fora as caixas. Esse aqui é o Amaze for Men, então, de Ajmal. O frasco é de 100ml? Deixa eu confirmar aqui. Mas eu acredito que sim, cara. Deixa eu ver. 100ml, tá? 100ml, a concentração provavelmente é um eau de parfum, porque ele fixa bem. Isso, eau de parfum, tá? Eu já vou começar pelo desempenho. É um perfume que fixou 6 horas na minha pele, projetou muito bem na primeira hora. Aí você fala pra mim, pô, 6 horas? 6 horas não é uma fixação de um eau de parfum. Mas, gente, é um perfume bem cítrico, bem fresco, muito versátil pra uso como assinatura. Então, é uma fragrância que, quando você borrifa na pele, você pensa, hum, perfume é delicioso, mas não vai aguentar 3 horas na pele. Não, te engana, viu, gente? 6 horinhas na pele, projeta legal na primeira hora. É um perfume muito elegante, refinado. Ele tem uma abertura cítrica, tá? E frutada de maçã verde, bergamota. Tem um toque meio floral presente nele também. Mas a íris aqui, gente, olha, não sei como, mas talvez em junção com outra nota, com o jasmin que tá no coração também, traz uma sensação levemente insensadinha, que me faz lembrar o perfume importado no qual claramente serviu de inspiração, tá bom? Então, uma abertura cítrica, frutada, consta a nota de maçã verde, mas pode ser que em alguns momentos te faça lembrar abacaxi, tá bom? E uma base amadeirada com musgo de carvalho, um toque de patchouli. Então, você imagina qual que ele parece? Pois é, gente, saída frutada de abacaxi, musgo de carvalho, enfim, não é racivar, mas é o Aventus, tá? Ele lembra um pouquinho o Aventus. É uma mistura de Aventus com Cedraboaz, tá bom? Acho que o Júnior, o Júnior Barreiros falou isso na resenha dele, se eu não me engano, no Instagram. Eu vi em algum lugar e eu concordo com ele. Eu já havia testado esse perfume e, sim, eu também tive essa mesma impressão, tá? Não é que eu tô copiando o Júnior, inclusive. O Júnior Barreiros é muito amigo meu, quero mandar um abraço pra ele se ele estiver assistindo esse vídeo. Mas eu concordo com ele. Ele traz essa mescla. Inclusive, acho que ele citou também o perfume Bacará Rouge, 540. Mas aí eu não achei tão doce, não, a ponto de lembrar do Bacará. Não achei, não. Eu acho que é uma mistura de Aventus com o Cedraboaz. Pelo menos na minha percepção, isso pode mudar de pessoa pra pessoa. Mas, cara, se você gosta do Aventus, pô, quem não gosta, né? É melhor dizer, é melhor perguntar o contrário. Se você não gosta do Aventus, aí você não precisa arriscar no Amazer aqui. Caso contrário, cara, por 180 reais, esse perfume árabe, nessa apresentação tão linda, olha só. Uma tampa de qualidade, tá, gente? Muito, muito legal. Deixa eu focar aqui de novo, ó. Realmente é lindo, gente. Ó, Amaze for Men. Uma fragrância que eu acredito que vai durar muito até, tá? Vale muito a pena. Ele tem o cheiro do luxo, do poder. É uma fragrância muito versátil, como eu disse. Então ele traz um pouco desse lado incensadinho. Um toque amadeirado do musgo, do perfume Aventus. E aquela sensação frutada, principalmente com nota de abacaxi, do perfume Cedraboaz. Mas aqui não tem, não consta abacaxi. Mas é possível sentir, beleza? Vocês encontram esse perfume no link que eu vou deixar aqui na descrição. Primeiro link, tem cupom de desconto, vale muito a pena. Tem opção de parcelamento em três vezes sem juros. Eu indico a The King porque é um site que eu já trabalho há bastante tempo. São parceiros do canal. É 100% confiável, tá bom? Mas se você quiser comprar em outro lugar, não tem problema. A gente não vai brigar por causa disso. Mas o link tá aí na descrição. E você que conheceu a Amaze, concorda comigo? Não concorda? Qual que é a sua sensação? A sua opinião? Comenta aqui nesse vídeo pra eu poder ler o seu comentário. E também o seu comentário ajudar as demais pessoas, beleza? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Valeu e fui. Valeu.